Você só deve defender a glória do rei! Eu acho, não foi? Não teve, eu acho. Olha esse mapa, cara. É igualzinho o filme, cara. Tem tanque, olha. Será que eu consigo pegar aquele tanque ali? A parada ali, vamos ver. É, rapaziada, por quê? Ah, peguei minha arma de volta. O mapa é FOI, eu falei? FOI. Ah, achei aqui agora. Oh, o filme tá legal aqui, né? É, tem um campanado aqui, né? Ah, tá legal aqui. Ah, o filme tá legal aqui. Ah, tá legal aqui, né? Ah! 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 1 3 3 4 4 5 5 É bastante Na hora